Alô família, um excelente dia para todos, bem-vindo ao canal Horta no Lar, plantando saúde. Para você que não se inscreveu, se inscrevam, compartilhem e não esqueça de deixar aquele like e ative o sininho para estar recebendo as notificações. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês como fazer uma compostagem fácil, fácil em casa, que você pode ter aí no cantinho da sua casa, se você não tiver espaço, e você vai estar podendo aí desfrutar dessa bela compostagem com várias substâncias que vai fazer bem para a sua planta aí, tá bom? Vou estar aqui retirando um pouco d'água que eu vou precisar e vou estar ali mostrando para vocês como começar. Então, vou terminar de encher aqui. E logo logo já vou mostrar para vocês como fazer uma bela compostagem aí que você vai poder ter aí no seu lar e desfrutar aí do desenvolvimento das suas plantas, das suas hortaliças, com essa bela compostagem que eu vou estar ensinando para vocês hoje. Olha que maravilha de água aqui, ó. Clarinha, clarinha. Água que não é saloba. Muito boa. Eu vou estar indo agora com vocês lá. Então, vamos para o vídeo. E já chegando perto do nosso local, onde iremos fazer a nossa compostagem, eu vou estar mostrando aqui para vocês mais uma invenção aqui que facilita bastante a nossa vida. Eu vou estar deixando aqui a água que eu vou estar usando. Aqui, ó, eu peneiro a terra, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, fiz desse jeito aqui. Estou usando aqui uma reciclagem também de ventilador que seria jogado fora. E aqui eu coloquei duas e funciona aqui como uma peneira. Bom, fica legal aí. E não se cansa. Vou até estar peneirando ali um pouco para vocês verem. Aí eu coloquei aqui, ó, a corda, está segurando ali e faço menos esforço assim. Vou estar mostrando para vocês aí como funciona um pouquinho. E vou estar começando a nossa composteira aí, digamos assim, ela doméstica com folhas para vocês. Vou estar mostrando rapidinho para vocês aqui como funciona. Olha aí que maravilha. A gente coloca aqui, ó, que a gente peneira com mais facilidade. A terra está bem soltinha, tá bom? Não faz nem muito esforço aí, ó. Que maravilha. E assim que funciona. Agora eu vou estar mostrando para vocês como fazer a composteira aí, em casa. Vocês vão estar usando um saco desse aqui, ó. Aqui eu já coloquei um pouco de folha e um pouco de terra. Eu comecei com um pouco de terra embaixo e depois coloquei um pouco de folha. Agora eu vou estar colocando um pouco de terra dessa peneirada que eu coloquei. Olha que maravilha. Essa terra peneirada eu já usando, espalho ela bastante e vou estar molhando ela também. Aí. A gente molha aí bastante. Então, por causa do barulho eu tive que parar um pouquinho, mas voltei aqui explicando mais vocês aqui, que vocês podem até estar me perguntando, agora se posso usar casca de legumes? Pode, mas evite usar casca de algumas coisas que sejam cítricas. Como a casca de limão, a casca da laranja, a casca da tangerina e também a casca do abacaxi. Para que o solo ou a compostagem que estamos fazendo aqui não se torna muito ácida, tá? E vai prejudicar aí a planta. Porque a compostagem em si, com folhas, ela já tem bastante nutrientes com as suas plantas. Aí você pode usar aqui alguns galhos, tá? gravetos, conhecido aí por alguns, mas que sejam finos, para facilitar a decomposição. Vocês não vão usar aí gravetos dessa grossura não, né gente? Se você vai se decompondo, ela vai rirando, porque vocês podem ir completando. Evite colocar aí papel, plástico, tá bom? Vamos trabalhar somente com folhas e iremos colocar novamente aqui mais terra para cobrir, para dar início aí a decomposição. Fazendo assim, nós molhamos de novo. Isso vai ajudar aí na decomposição. Colocamos mais folhas e fazemos várias camadas aí até chegar a parte de cima. Colocamos mais terra de novo. Lembrando que essa terra está adubada, que eu peneirei. Essa terra está bem rica em nutrientes, mas ela vai picar melhor ainda. Molhamos de novo. E assim vocês vão fazendo as várias camadas, tá bom? Lembrando que depois ela vai rirando. Isso é normal. Molha bem. Faz até em cima. E deixe a sombra. E sempre que você passar perto, você molhe. Tá bom? Molha bastante e deixa aí. Ela vai se decompondo e você vai ter uma aí, uma decomposição rápida, tá legal? E vocês vão ter uma terra aí rica em nutrientes. Lembrando que essa terra já está rica em nutrientes. Eu fiz uma composteira aqui, inclusive já colhi já algumas couves, né? Aqui, por aqui vocês veem que eu já tirei os talinhos de couve. Outro dia eu ia gravar, mas quando eu cheguei aqui eu lembrei que eu estava sem o celular. Mas como eu já tinha prometido em casa que eu ia levar a couve, aí não tive como gravar. Aqui foi uma experiência que eu fiz uma compostagem no chão e já aproveitei e plantei em cima dela mesmo. Olha que maravilha ficou aí as nossas couves. E para você ter um resultado assim, você pode plantar também em vasos usando aquela composteira que eu fiz aqui dentro desse saco aqui. E com certeza vocês irão ter um excelente resultado. Lá atrás também eu fiz outros, plantei também mais couve. Depois, em outro vídeo eu vou estar mostrando para vocês. Para você que não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe. E não esqueça de deixar aquele like. Que Deus abençoe toda a sua família. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu! Fique com Deus.